Garota, eu sou tua mãe, eu tô vendo que você tá mentindo. O que que tá acontecendo? Tá bom, mãe. Eu achei um fio de cabelo branco. Oh, tadinha da minha filhinha. Isso tudo é porque ela achou um fio de cabelo branco. Não, não que eu me importe, entendeu? Até porque eu sou uma pessoa, entendeu, que transcende. Cara, eu não queria ter cabelo branco, eu não queria. Eu ia ajudar, dona Jo. Eu ia atingir o cabelo da moto sem tempo que eu tô ensaiando o balé. Cara, não você vê minha mãe velha, nem um fio branco, cara. E eu assim, pô, que isso novinha, cara, com um fio de cabelo branco, cara, imagina. Passa fora, gente. Ai, cara, enquanto a gente acorda de ver um fio de cabelo branco. Ah, presta atenção. O que que é? Me chama de velha? Como é que pode isso?